Eu gostaria de dar uma palavrinha com Deus. Você tem hora marcada? Querida, eu não sou um relis mortal. Eu sou o diabo. Bela Vista. Qual o motivo da visita? Os homens. Terra, aconteceu alguma coisa? É só o início de uma nova era. O diabo em pessoa fará sua primeira aparição na televisão num furo sensacional e exclusivo de nossa repórter Raquel Brackmann. O príncipe das trevas fundou a sua própria igreja na Terra. Está me procurando? Sim, senhor. O senhor está no céu. Me chama de você. Viva a Gula! Viva! Todos os grandes tiveram a ajuda de seus guias. Eu quero ser esse guia. Você saiu de onde? Da C.G. Raquel. É da Silva. Brackmann. Prazer, Batman. Você vai ter tudo o que desejar. Tudo o que sonhar. É a nossa nova diretora executiva, Raquel Brackmann. A jornalista celebridade é uma das candidatas ao prêmio Pulitzer do ano. Ela usou a gente, usou o meu corpinho pra virar repórter, usou a sua apaixonite aí pra virar diretor. Vem comigo. A gente quer ela de volta. A Raquel. Comigo. Dois homens de joelhos pela mesma mulher. Dois não, é só ele e eu. O cara mais underground que eu conheço é o diabo. Você sabe essa daqui, ó? Manifestação de orgulho, pretensão de superioridade. Sou Pierre Barco. Olha o cara intelectual. Que no inferno toca a cover das... Qual os ventos de trás? Os ventos da expansão imobiliária. Se incomoda? O mundo inteiro vai virar com... Boa noite, auditório! Em que eu viro! Preciso falar com você. Porque o diabo enlouqueceu. O mundo inteiro vai virar com o heavy metal do Senhor. Os homens não são fiéis, filho. Por isso, criei os cachorros. Sete pecados cometerei. Sete pecados, é minha lei. Hey, Vale here. Did you like the video? Now, behind the scenes of nearly every film, pranks are carried out by cast and crew. One such prank was played on Brad Pitt during the filming of Ocean's Eleven. Do you remember that Pitt is eating in almost every scene he's in for all three Ocean's movies? Well, it became a running joke with his co-stars. On the last day of shooting for Ocean's Eleven, a sandwich that Pitt was eating during a scene was filled with hot sauce. As a prank. Pitt finished the scene without reacting and threw up the moment the camera stopped. Much to the amusement of his co-stars. Ok, so, if you want to watch more videos like this, hit the subscribe button and ring the notification bell so you receive the videos the moment they are online. See you next time!